Pois é, pessoal, vamos falar do Weintraub, que chegou em São Paulo para agitar a questão da candidatura dele. Vamos entender como é que está esse assunto aí. Essa notícia foi sugerida por Dr. Ricardo. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o Weintraub, vocês sabem, ele foi ministro da Educação no governo Bolsonaro. Em determinado momento, ele sofreu uma perseguição muito forte pela esquerda, em parte porque ele falou algumas verdades sobre questão de drogas em universidades federais, em parte porque vazou aquela reunião lá dos ministros do Bolsonaro, em que ele falou em determinado ponto que mandava prender todo mundo começando pelo STF, que é uma perfeita fala dele, excelente isso, realmente ganhou muitos pontos aí com muita gente. Só que, lógico, o pessoal da esquerda foi e contratacou isso daí e havia até o risco de prisão, não sabe como é que é, o pessoal do STF aqui no Brasil, para prender alguém por opinião pouco custa. Então, ele teve essa transferência para o Banco Mundial, ficou trabalhando lá nos Estados Unidos e coisa e tal, mas já tinha se manifestado o interesse de participar da eleição em São Paulo, no estado de São Paulo. Como eu falei para vocês antes, eu acho que ele é um excelente nome para São Paulo, ideologicamente não tem nenhuma observação, acho que é perfeito o que ele poderia fazer por lá. Agora tem a questão toda do Tarcísio, o Tarcísio Freitas, que é hoje o atual ministro do Planejamento, não é ministro do Desenvolvimento Regional, agora não sei, é ministro de alguma coisa lá do Bolsonaro, mas tem feito um bom trabalho também, me parece um excelente administrador. E a grande questão que fica nessa história toda é essa, você tem dois bons nomes para o governo de São Paulo, na verdade, qualquer um dos dois, eu tenho certeza que o pessoal em São Paulo estaria muito bem servido. A grande questão que você tem que ver aí é realmente o que o povo de São Paulo está querendo, porque, repara, na eleição do Brasil existe uma diferenciação muito forte, que é o seguinte, o pessoal quando vota para presidente, para os cargos federais, tipicamente eles pensam muito mais na questão ideológica do que na questão do dia a dia, de resolver o problema do dia a dia, o pessoal tem uma carga ideológica muito grande. Quando votam para prefeito, é o contrário, o pessoal nem ignora totalmente o partido do prefeito, o que importa é se o cara é um bom administrador, é visto como alguém que consegue gerir o município de forma adequada, o partido dele, se é de esquerda, se é de direita, acaba fazendo pouca diferença no contexto municipal. A questão é, e no governo estadual? O governo estadual está meio no meio do caminho entre essas duas alternativas, aí você tem um peso em termos de administração, de capacidade de gestão e coisa e tal, e eu vou ser sincero com vocês, eu não conheço a capacidade de gestão do Weintraub, ele me parece que fez uma boa gestão lá no Ministério da Educação, sem dúvida alguma conseguiu apagar o incêndio que tinha lá, não sei se vocês lembram, o primeiro indicado ao Ministério da Educação parece que falhou tudo, não deu tudo errado, não conseguiu fazer a licitação para o Enem, para as provas e coisa e tal, então chamaram o Weintraub para apagar o incêndio lá, ele chegou lá e apagou o incêndio, o que é uma coisa boa, aliás, é uma situação que é muito comum em administração pública no Brasil. O Tarcísio também fez coisas muito boas lá no Brasil todo, mas ele tem um componente, do ponto de vista ideológico, um pouco menos exacerbado, ele é mais um cara a mão na massa, um cara pragmático e coisa e tal. E essa é a grande questão, o que o eleitorado de São Paulo quer? São dois nomes excelentes, eu não tenho dúvida nenhuma aí. Eu fiz até uma entrevista com o Weintraub alguns dias atrás, depois dá uma procurada aqui no canal, a gente bateu um papo sobre essas coisas todas, e eu, particularmente, se fosse votar em São Paulo, votaria nele, no Weintraub, mas é aquele negócio, a gente tem que ver, analisar como é que vai estar a situação lá. E aí, muita gente está falando aqui que justamente o pessoal da oposição, que é contra Bolsonaro, que é contra a turma, eles estão querendo jogar a coisa como se fosse a atarrachada base, não sei o que lá. É aquilo que eu já falei, eu acho que não tem problema nenhum ter dois candidatos bolsonaristas lá em São Paulo, eles fazem um acordo lá, o que estiver melhor na campanha, o que estiver pior sai na campanha e deixa o que está melhor para ir para frente. As próprias pessoas vão fazer isso naturalmente. Quando chegar perto do primeiro turno, vai ver quem é que está melhor entre os dois, vai acabar optando por votar naquele que está melhor. A questão toda é ver realmente, quando começarem a sair as pesquisas sérias para a eleição, quem é que está mais bem posicionado ali. Ignorem essas pesquisas de agora, agora pesquisa muito longe da eleição não quer dizer nada. Quando tivermos os candidatos indicados, a gente está falando lá de julho, junho, julho, agosto, início de agosto, aí você já tem realmente os candidatos definidos e coisa e tal, aí começa a campanha de verdade. Aí que você tem que ver realmente quem é que vai estar melhor nessa corrida lá para São Paulo. Eu ainda não sei qual partido que o Entraub está planejando se filiar, ele tem que se filiar a algum partido para poder se candidatar. Repara, o pessoal esperando ele lá no aeroporto, ou seja, esse aqui chegou duas horas da manhã e tinha um monte de gente lá esperando no aeroporto. Impressionante realmente como ele está chamando o pessoal. Então é isso aí. Acho muito bacana, muito positivo que ele concorra. Não vejo problema nenhum de ter dois candidatos desse tipo lá. Eu só fico chateado porque, caramba, aqui no Rio de Janeiro não tem nenhum. Caramba, pô, São Paulo cheio de candidato bom aí, aqui no Rio não tem nenhumzinho. Pô, galera, dá uma força aí, pô, arruma alguém aí para vir para cá. É, eu sei que aqui a situação está terrível por aqui, mas é aquele negócio, né? Só de não ser um comunista já ajudaria bastante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.